Mônica quer dividir o mostrador de um relógio em três partes com quatro números, cada uma usando duas retas paralelas. Ela quer também que a soma dos quatro números em cada parte seja a mesma. A gente vê aqui nessa figura, né? Duas retas paralelas e ela dividindo, tentando dividir ali, de modo que a soma dos quatro números seja a mesma. Quais os números que vão aparecer em uma das partes quando Mônica conseguir o que ela quer? Então, vamos descobrir quais os números que irão aparecer em uma das partes. Temos o item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Então, vamos iniciar a resolução. A soma dos números de 1 até 12 é igual a 12 vezes 1 mais 12 dividido para 2, né? Estou usando aqui a fórmula da progressão aritmética. Isso dá igual a 6 vezes 13, que dá igual a 78. Então, cada parte, como temos três partes iguais, então eu tenho 3 vezes P. Cada parte somada dá igual a 78. Então, o valor da soma em uma parte, em cada parte, é igual a 78 dividido para 3, que dá igual a 26. Como a gente vê aqui, cada alternativa, a soma é 26. Se você verificar, cada alternativa aqui tem a soma 26. Mas, sendo assim, vamos identificar, a partir do desenho e a partir da alternativa, qual é a verdadeira. Outra forma de a gente encontrar a solução de uma questão, verificando se cada uma é verdadeira ou se é falsa. Se for o item A, as outras duas partes serão compostas pelos números 8, 9, 10, 11 e 2, 3, 4 e 5. Então, cada uma dessas somas deve dar 26 e a gente vê que isso não ocorre, né? Pois a primeira soma passa de 26 e a segunda não chega a 26, né? A gente vê aqui que essa soma aqui é igual a 14, aqui é igual a 14, a soma. E essa daqui é maior do que 26, porque temos o 10 e o 11, o 9 e o 8, né? Então, não é 26 a soma das outras duas partes. Se for o item B, a gente vai ver que vai sobrar nas outras duas partes os números 5 e 6, 7 e 8 e os números 11, 12, 1 e 2. Então, como a soma dessas duas partes é igual a 26, como você pode ver, porque 5 mais 6 é igual a 11, 11 mais 7 é igual a 18, 18 mais 6 é igual a 26, 11 mais 12 é igual a 23, 23 com 24, com 2 é igual a 26. Então, o item B satisfaz a condição de que as três partes têm soma igual a 26. Então, está resolvida a questão. Item B é a resposta da questão 6. Então é isso, pessoal. Faça sua inscrição no canal, seu comentário, qualquer dúvida. Curtam o vídeo e até a próxima!